Começou hoje e segue até a próxima sexta-feira, dia 5 de dezembro, um bazar beneficente realizado pela creche municipal professora Lucinara. No local estão sendo vendidos blusas, calças, bermudas e também sapatos. Segundo a diretora da unidade, Kese Gonçalves, o objetivo é angariar recursos para ações da escola. O bazar foi iniciado nesta terça-feira e segue até a próxima sexta-feira, com o objetivo de angariar recursos para a instituição, a creche municipal professora Lucinara. Os interessados podem procurar a unidade que fica na Avenida Centro-Oeste, em frente ao Seja. O nosso bazar é um bazar beneficente. O último que nós fizemos, nós fizemos para a reestruturação do parque, como já foi mostrado aqui na RNA, toda a comunidade viu o nosso trabalho. Nós realizamos a reforma e a ampliação do nosso parque. E agora nós estamos com esse bazar para arrecadar fundos para a gente fazer um evento no final do ano com a nossa comunidade escolar, que é uma confraternização com os professores, uma confraternização com os nossos alunos e a gente precisa de recursos. Então a gente está fazendo esse bazar. Ainda segundo ela, os produtos estão sendo comercializados entre R$ 1 e R$ 5 e há uma grande variedade de opções. Nós vendemos camisa, calça, camiseta, meia, tênis, roupas e calçados em geral e acessórios também. O preço varia de R$ 1 a R$ 5. Então nós temos muitas calças aí, calças em bom estado de uso, calças de marcas, saias. Então a gente chama a comunidade, convida a comunidade para vir, né, comprar, nos ajudar comprando uma peça, né, às vezes não serve para mim, mas serve para você. E a gente vai fazendo essa troca aí, a gente vai reciclando e ainda ajudando uma comunidade escolar em desenvolver bem o seu papel. Segundo ela, toda a população está convidada a participar. Pessoal com presença, nós estamos aqui com um mega bazar. Venha, gente, vamos comprar, vamos ajudar a creche municipal. São nossas crianças, é o nosso hoje, nosso amanhã, o nosso ontem e vamos fazer acontecer. Venha às portas da nossa instituição, está aberta para receber vocês. E a gente conta com a participação de toda a comunidade. Obrigada. Obrigada.